Então, no caso da Ucrânia, a gente remonta, por exemplo, isso na história recente, desde o início da União Soviética. E antes disso? Nos anos 20. Antes disso, a gente tinha o Império Russo. O Império Russo, enquanto Império, ele era, vamos colocar assim, muito mais coeso nesse sentido. Por quê? O Kizar, apesar dele ser uma potência, um chefe de uma potência absolutista, ele permitia com que esses povos marginais, o que eu quero dizer com marginais é que ficavam na periferia do Império, não, por exemplo, na capital, em Petrogrado, por exemplo, eles tivessem a sua autonomia. Eles tinham a sua ligação com o Estado, com o Império, mas eles poderiam viver autonomamente, cuidando dos seus próprios interesses e pagavam as taxas para o Estado, pagavam grãos e tal, mas eles podiam viver ali, independentemente, sabe? Como minorias, como um povo meio que autônomo, assim como existem ilhas autônomas, né? Tipo, Ilha da Madeira, uma região autônoma de Portugal. Toma as suas decisões, mas meio que está atrelada a Portugal também, né? Mas é meio que independente. Então, na Ucrânia a gente tem isso. Na União Soviética, no Império Russo, a gente tem isso. Esses povos muito independentes, de certa forma. O que não significa que eles não eram escravizados também, né? Porque durante muitos séculos, esses camponeses, eles estavam num estado chamado de servidão. Eles eram como se fosse... eles estavam entre escravização e liberdade. Eles tinham... eles estavam atrelados ao Império Russo. E eles tinham que seguir também os padrões do Império Russo e muitas vezes eram explorados. Não há dúvida quanto a isso. Mas eles eram mais autônomos nesse sentido. E aí, quando vem a União Soviética, então, a gente... Que cai o Império Russo em 1917, aí a gente já vai para outubro, né? De 1917, com o golpe bolchevique. E aí os bolcheviques, em janeiro do ano seguinte, fecham a Assembleia Constituinte, com homens armados, do lado de fora, para não deixar com que resistências dos outros partidos que queriam a abertura da Assembleia, para fazer as votações, né? Porque quando os bolcheviques tomam o poder, eles tomam o poder porque eles têm bolsões de apoio. Não significa que eles não tiveram apoio nenhum. Mas eles têm bolsões de apoio, principalmente militar. Você já deve ter ouvido falar daqueles marinheiros de Kronstadt. Não. São, tipo assim, foram a base, o pilar para esse golpe de outubro de 1917. Então, foi basicamente graças a esse apoio que... Porque o que acontecia com a população? A população estava completamente desesperada por causa da guerra. A guerra deixou não só a economia, quanto as instituições do Império Russo em frangalhos. E aí o Império Russo cai. Só que o Império Russo cai antes do golpe de outubro de 1917. Em outubro de 1917 é uma segunda revolução, que alguns historiadores chamam até de contra-revolução. Porque é uma minoria que toma o poder baseado em promessas populistas para que, então, a partir daquele momento, eles tomassem o poder e passassem a governar. Porque em fevereiro do mesmo ano, o povo, assim, centenas de milhares, não só de camponeses, quanto de trabalhadores, foram para as ruas. Tem até, assim, vários relatos curiosos que dizem que os revolucionários mesmo, marxistas, socialistas, seja dos sociais revolucionários, ou até de outros partidos mais liberais, até dos bolcheviques, por exemplo, eles não estavam esperando aquele levante popular. Tem um líder dos sociais revolucionários que ele diz assim, nós fomos pegos de surpresa, assim como as virgens do evangelho foram pegas de surpresa naquele noivado da parábola de Jesus. Porque eles não viram o soprar da revolução. De repente, o povo começou a se organizar dentro das fábricas, os camponeses também, e houve um levante de centenas de milhares de pessoas em fevereiro. Até o Lenin, um mês antes, tinha dito que talvez eles morreriam e não veriam a Revolução Russa. Nossa. De tão, assim, vamos dizer, num horizonte distante, e eles não estavam percebendo debaixo do nariz dele que o povo estava, de certa forma, insatisfeito mesmo. Por quê? A guerra deixou, novamente, a Rússia em frangalhos, né? Falta de alimento, milhões de soldados morrendo. Então, foram vários fatores que levaram a essa população de centenas de milhares irem para as ruas e exigirem pão, terra, né? Necessidades básicas. Isso é que é interessante. O professor Richard Pipes escreveu uma série de estudos clássicos sobre a Revolução Russa. Ele escreveu a Revolução Russa, isso em 1990. Escreveu a Rússia sob os bolcheviques, que aí ele já cobre um tempo mais amplo para frente. Escreveu os porquês da Revolução Russa. É um historiador muito clássico, muito conhecido no mundo por falar sobre isso. E aí ele deixa isso claro, ele mostra como que essa revolução, as revoluções populares, elas são conservadoras. Elas são conservadoras. Ele coloca isso, inclusive, no seu resumo das duas obras. A história concisa da Revolução Russa. Ele diz que essas revoltas do povo, elas são conservadoras. No sentido de que eles não querem uma virada de cabeça para baixo da sociedade. Eles querem ter as suas necessidades básicas garantidas ali, pelo menos, sabe? Querem pão, querem terra, querem cuidar das suas vidas, querem ter acesso às coisas e não uma revolução de um sistema completo por outro. Isso a gente está falando de fevereiro, dessa revolução de fevereiro. Então a gente tem, de fevereiro até outubro, o governo provisório, que é estabelecido em acordo entre os vários partidos que tinham lá na Rússia. Partidos revolucionários, conservadores, cadetes e tal. Que eles passam, então, a... Pera aí, então precisamos pelo menos ter um governo provisório para abafar a poeira, deixar a poeira abaixar. E a partir desse momento, então, a gente começa a ver uma assembleia constituinte para haver uma eleição e tornar a Rússia um país democrático. Liberal no sentido econômico e de leis, no estilo das democracias ocidentais. Essa era a ideia inicial. Só que a guerra continua, né? Em 1917. A primeira guerra, brutal, continua em 1917. E aí começa a haver vários problemas dentro da União Soviética com o radicalismo desses partidos. Principalmente do Partido Bolchevique, que é o Partido Comunista que depois sobe ao poder. Porque quando o Lenin ainda estava na Suíça exilado, ele estava completamente contra as posturas dos bolcheviques que já estavam chegando, Stalin, inclusive, querendo chegar em acordos com os outros partidos e levar a Assembleia Constituinte à frente. E Lenin sabia que aquilo ali seria desastroso para os bolcheviques, porque eles eram minoria. Então, ele não queria apoiar aquele tipo de, vamos dizer assim, barganha com os outros partidos. Tanto é que quando o Lenin começa a escrever para Stalin, cara, isso é uma coisa bizarra que tem no livro. Eu tenho até esse livro aqui, estava lendo, vindo para cá. Esse livro aqui, de Stalin, do historiador russo Oleg Kleveniuk. Essa biografia é o seguinte, essa biografia aqui foi escrita em 2015, com acesso a novos documentos. Porque o que acontece com a União Soviética? Qual era o grande problema dos estudos soviéticos antes dos anos 90? Os arquivos eram fechados. Então, tudo que se falava sobre a União Soviética poderia ser desmentido como propaganda anticomunista. Entendi. Por quê? Não tem como provar. Você está dizendo isso aí baseado no quê? Isso é propaganda... Você está indo contra o regime soviético porque isso é propaganda anticomunista. Os arquivos estavam fechados, não tem como provar. Mas aí, com a queda da União Soviética em 1990, vem o que a gente chama da Revolução Arquivística, que esse historiador fala. A perestroika, a liberação de milhões de arquivos soviéticos para o Ocidente, para a Rússia. E aí houve uma avalanche de novos estudos tentando compreender de fato o que estava acontecendo na União Soviética. E esse historiador russo aqui, o Oleg Kleveniuk, nessa obra aqui, e para vários outros especialistas também que já fizeram reviews dessa obra aqui, ela é a biografia talvez definitiva de Stalin. Não só por ser recente, com acesso a novos documentos, quanto por ela ser a mais completa de trazer à luz o que foi esse cara. E uma das coisas impressionantes que ele mostra através de documentos é que Stalin, nesse período, no início dos anos 1917, após a Revolução de Fevereiro, ele era moderado. Ele era um revolucionário moderado e ele próprio teve que moderar várias mensagens que Lenin enviava desde a Suíça, dizendo que eles deveriam ser agressivos, deveriam ser radicais, deveriam ir contra o governo, deveriam dar o golpe de Estado, se reunir e ir se organizando. E ele começa a editar várias dessas correspondências. Não, isso aqui não vai pegar bem não, a gente tem que... Ele junto com o Kamenev, que era o outro parceiro dele. Tanto que eu deixo várias coisas anotadas aí, tá vendo? Para localizar na página, né? E aí, sabe? Isso eu fiquei assim, boquiaberto. Por isso que estudar é tão maravilhoso, porque a gente vai descobrindo coisas novas, né? E não dá para a gente ficar parado em biografias dos anos 90 ou antes, principalmente, porque eram biografias incompletas. Que não tinha acesso a esse documento. Não tinha acesso. Então, hoje eu citar, por exemplo, uma biografia dos anos 80, vai ser uma biografia defasada, cheia de buracos, cheia de incongruências, porque esses arquivos estavam fechados. E aí ele diz que Stalin moderou Lenin em vários aspectos. Quando Lenin chega na Rússia, Lenin começa a mostrar qual deveria ser o caminho dos bolcheviques, o caminho radical, o caminho do não comprometimento, o caminho de tomada do poder, de ir até o fim sem se comprometer com os outros partidos. Só que Stalin vai vendo isso, vai vendo como que Lenin vai ficando influente dentro do partido. E ele começa a pegar apoio dos membros do partido em volta dele. Sabe? Muito apoio. Ele começa a ter muito apoio justamente por essa radicalização que ele oferece num momento, e aí a gente precisa lembrar, num momento de crise aguda. Não é, por exemplo, uma revolta dos trabalhadores contra os burgueses. Tipo assim, os trabalhadores são oprimidos nas fábricas, vai haver um levante contra os burgueses. A Revolução de Fevereiro não foi uma revolução assim. Também teve isso como um fator, mas o fator determinante foi a guerra. Todas as revoluções que aconteceram no século XX inteira, a guerra foi o fator fundamental para estourá-las, todas elas. Isso, por exemplo, no surgimento do fascismo na Itália, no surgimento do nazismo, como consequência do Tratado de Versalhes, que tem a ver com a guerra. Então, sabe? Todas essas revoluções. E depois a Revolução Chinesa, depois a Segunda Guerra Mundial. Então a gente tem todos esses levantes comunistas basicamente sendo frutos de guerra. E tem um historiador, um marxista muito famoso chamado Kalkautsky, que foi contemporâneo de Lênin e Stalin, inclusive. Que ele dizia que revoluções que estourassem em períodos de guerra não seriam revoluções maduras. Não seriam revoluções que seriam capazes de, no seu seio, trazer a transformação que era necessária do sistema capitalista para o socialista. Então todas essas revoluções, inclusive a Bolchevique, foi fruto disso, do caos generalizado, da praticamente anarquia em todos os lugares. E, novamente, nazismo... Está tão enfraquecido que alguém vai tomar o lugar do... Você falou tudo agora. Para o povo russo, chegou um ponto que eles estavam cagando para quem tomasse o poder. Chegou um ponto que ele, tipo assim, o caos estava tão grande que Lênin, a professora Sheila Fitzpatrick, que tem uma obra muito interessante chamada Revolução Russa, Ela diz que chegou um ponto em que Lênin, lá com 30 mil pessoas, junto com marinheiros, e aí entre esses marinheiros de Kronstadt, que eram... Porque foi uma revolta armada, né? Foi uma revolução armada, um golpe militar. Ele, ela... A professora diz que ele, com apenas esse punhado de gente, ele consegue tomar o poder sem nenhuma resistência. Onde que estava o povo? Inerte. O povo estava inerte. O povo ia para a rua para quê? Já está todo quebrado, já não tem mais nada para eles lutarem. Então, se fossem sociais revolucionários, se fossem bolcheviques, ou se fossem cadetes, o povo estava inerte. Ele não participou, vamos colocar assim, em massa. Teve apoio? Teve. Os bolcheviques, ao longo dessa radicalização, desse período, de fevereiro até outubro, eles tiveram um apoio, principalmente das grandes cidades? Tiveram. Só que a gente tem que lembrar que 80% da população russa era camponesa. Então, o que que era o poder russo? Estava ali, naquele centrinho ali de Petrogrado, que depois virou São Petersburgo, né? Estava ali, só ali. Então, tomou ali, acabou. Tomou todo o resto. Os camponeses isolados, na Sibéria, nos orais... Até demoraram para saber. Exatamente. Então, quando vem o golpe bolchevique, eles pegam, eles se aproveitam dessa fragilidade constitucional generalizada. Só que o ponto importante para a gente entender, porque está tudo conectado com esse lance da Ucrânia, né? Não só da Ucrânia, quanto de várias regiões do antigo Império Russo. Então, a gente tem aí uma tomada do poder e Lenin, mesmo, após isso, ele defende a não realização da Assembleia Constituinte, que já desde fevereiro, o objetivo é que essa Assembleia Constituinte pudesse ser realizada. O que que era essa Assembleia Constituinte? Votação. O povo ia votar em qual seria o partido, os líderes que levariam, então, como o próprio Stalin, nessa obra que, por exemplo, o professor Clevenil que mostra. Era expectativa de todo mundo lá, de que as eleições pudessem ser, de fato, o caminho para liberalizar o país, transformar o país em uma potência, vamos colocar assim, capitalista, para depois, então, vir o socialismo. Porque, via de regra, o marxismo fala que um país, antes de se tornar socialista, ele precisa ter as instituições capitalistas desenvolvidas, uma indústria forte, né? Um proletariado forte, acima de tudo. E cadê o proletariado na Rússia? Era só aquilo ali. 80% eram camponeses. Então, foi uma revolução não de proletariado, no sentido de, da maioria do povo. Foi uma revolução de proletariado, mas que representava a minoria do povo. Não a maioria do povo russo, que eram os camponeses. Aí vem a Assembleia.